DJ MP7 Falta, falta a putaria Ei, olha como é linda, como ela é perfeita Infeliciano seu chá de buceta Perfeita mamãe, não tem que ver ela sentando puta rara Que é na cara e chupa sem careta Fica de quatro, receba Piroca da noite inteira 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 Clima tropica, hoje tá diferente Fim de semana quente, vou descer pra praia Convoca as puta, amiguinha aquelas Que fode com raiva Se tá junta, não dá nada Se revela, vai na vara Senta a luz do luar Fode na areia da praia Senta a luz do luar Fode na areia da praia Senta a luz do luar Fode na areia da praia Senta a luz do luar Fode na areia da praia Senta a luz do luar Fode na areia da praia Senta que cano cacete Vai novinha, ela que se guia a dinha, tá vai Joga xerequinha, desenvolve Vai novinha, ela tá carreta, vai Toma cacete, buceta, cacete, buceta DJ MP7 Falta, falta putaria Olha como é linda como ela é perfeita Infelicia no seu chá de buceta Perfeita mamãe, não tem que vê ela sentando puta rara aqui na cara e chupa sem careta Fica de quatro, receba Piroca da noite inteira, fico de quarto 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 receba Piroca da noite inteira Guima tropica hoje tá diferente, fim de semana quente Vou descer pra praia, convoca as puta Amiguinha aquelas que fode com raiva Se tá junta, não dá nada, se revela Vai na vara, senta, a luz do luar Fode na areia da praia, senta, a luz do luar Fode na areia da praia Senta que cano cacete, vai novinha, ela que seguia a dinhanta, vai Joga xerequinha, desenvolve, vai novinha, aquela tacareta, vai Toma cacete, buceta, cacete, buceta, cacete, buceta Toma cacete, buceta, cacete, buceta